Aaaaah! Malandragem, vai roubar logo comigo na sinuca, companheiro. Rapaz, rapaz. Olha, ninguém viu nada, moro? Vamos dar prosseguimento a parada aqui! Malandro, comigo vai pro saco! Malandro, tu tá perdendo tudo, cara! Vai te chamando o cu, cara! Tu tá perdendo tudo, porra! Nosso dinheiro, a porra toda! Não, bosta também, cai só de passar, não faz nada? Sacanagem do carro! É o homem, é o homem, o cara já cortou o dedo aqui no meio. Ó o avião! Que porra é essa aí, rapaz? Fala vermelha de vocês na boca, camarada. Tem uma coisa estranha aí, hein? Por que que estranha não? Tava assim, não tava aqui. Boca! Acontece todo o jogo do Mengão ontem, cara. Que Mengão, rapaz. Deixa Mengão pra lá, rapaz. Não gosta mais do Mengão. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada. Tinha duas bolinhas vermelhas de vocês ali. Cadê a bolinha? Cadê? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, né, malandro? Cara, o cara tá aqui, ó. O chapéu, mano. Tá beleza, tá beleza. Eu sou muito esperto. O chapeleto também, amor. Caralho. Tá bom. Entenda aí, chefe. Vamos lá, vamos ver. Vai ter esse peixe? Porra, rapaz, ó. Porra, puta, porra, espirrando a minha cara. Pegar, pegar a pinheira. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, tô refrigerado. Consente do lado. Vai que é seu, vai que é seu. Caralho, bandeira! Bora, porra! Que merda, porra! Desculpa. O sambinha é maneiro que a gente faz de vez em quando. Que musiquinha. É a boa, é a cerveja, hein. É a cerveja, hein. Caralho, filha da puta! Onde? Onde? Que rumor. Quem ganhou, Greenaud. Faro um blob! Daqui... Os innanzitinos! Onde? Pug. Ei, Tiborra... Vamos pra onde? Pra longe. Pro Japão, vai pro Japão, cara! Japão? Pro Japão, cara. Vai pro Japão, cara! A pessoa dessa sícara pega a gente, Renan? Vai pegar porras ali, cards. me livre, pelo amor de Deus! A CIDADE NO BRASIL